No exercício de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu amadureci o estacato, duplo estacato e o mais avançado. Esse exercício não foi ninguém que me ensinou, eu sozinho com o tempo eu fui descobrindo uma maneira, uma forma de interpretar. Eu vou mostrar dois exemplos de estudos de como eu consegui chegar no mais avançado, como foi o começo. Como é que eu peço pra tocar mais rápido? Então eu vou ter que colocar cada tagadagadá uma nota especificada, então eu vou usar a mesma música numa velocidade dobrada. Pode também pegar um moto perpétuo de Paganini, por exemplo, e na hora que você for estudar, as semifusas lá, você vai estudar mais devagar também pra depois chegar num nível mais avançado. Então... Os cuidados que você tem que ter com esse exercício é no que? na interpretação pra você não fazer com a boca de um jeito e com a técnica de outro tem que estar na mesma sintonia de preferência também pra aqueles que não tem uma segurança com ritmo, pulsar o metrônomo num ritmo num número mais baixo e depois ir acelerando e aí vai acompanhando que vai dar tudo certo Quero agradecer o convite do Flauta em Foco espero ter ajudado, contribuído com esse conteúdo do estacato Valeu! Flauta em Foco